A Número Legal sobre a Proteção de Deus Iniciamos nossos trabalhos na 27ª Sessão Extraordinária Item 1º, Sr. Secretário, para a leitura 2ª Discussão 2ª Discussão e votação do Projeto de Lei nº 1531-2021 Institui o Programa de Parcelamento Incentivado PPI Estabelecendo a redução de juros e multas moratórias Provenientes de acréscimos legais Incidentes sobre débitos tributários e não tributários Existentes para com a administração pública direta Autoria, Prefeitura Em discussão Encerrada a discussão e votação Procedo aos vereadores que procedam à votação Secretário, para a chamada Vereador André Alves Vereador André Alves, vota sim André Alves, vota sim Carlinda Tinoco Carlinda Tinoco, vota sim Carlinda Tinoco, vota sim Registrado, vereadora Carlinda Tinoco, vota sim Vereadora Carol Ribeiro Voto sim, Sr. Secretário Vereadora Carol Ribeiro, vota sim Danilo Gomes Voto sim, secretário Danilo Gomes, vota sim Doutor Alexandre Dentista Voto sim, Sr. Secretário Doutor Alexandre, vota sim Doutor Laércio Sanz Sim Doutor Laércio Sanz, vota sim Edmilson Souza Com as ressalvas já feitas anteriormente, eu voto sim Edmilson Souza, vota sim Fausto Miguel Martelo Voto sim Vereador Fausto Miguel Martelo, vota sim Geleia Protetor Geleia Protetor Geleia Protetor Ausente Geraldo Celestino Voto sim Geraldo Celestino, vota sim Pela ordem, secretário Geovã Passos Geovã Passos, vota sim Geovã Passos, vota sim Pela ordem, vereador Geleia Eu voto sim, secretário Vereador Geleia Protetor Retornou e vota sim Vereadora Janete Rocha Pieta Voto não Vereadora Janete, vota não Jaime Júnior Voto sim Jaime Júnior, vota sim Jorginho Mota Voto sim, secretário Voto sim, secretário Jorginho Mota, vota sim Karina Sultur Sim Karina Sultur, vota sim Vereador Lamé, vota sim Lauri Rocha Sim Lauri Rocha, vota sim Leandro Dourado Voto sim, secretário Leandro Dourado, vota sim Lucas Sanches Lucas Sanches, vota sim Lucas Sanches, vota sim Luiz da Sede Voto sim Luiz da Sede, vota sim Luiz Antônio Cardoso Luiz Antônio Cardoso Ausente Marcelo Seminaldo Voto sim, presidente Secretário Vereador Marcelo Seminaldo, vota sim Márcia Tasquete Voto sim, senhor secretário Vereadora Márcia Tasquete, vota sim Maurício Brinquinho Secretário, só para confirmar Nós estamos votando em segunda votação Projeto 1531, correto? Sim, correto Então, voto sim, secretário Vereador Maurício Brinquinho, vota sim Pastor Anistaldo Sim, secretário Pastor Anistaldo, vota sim Paulo Roberto Sequinato Sim Paulo Roberto, vota sim Professor Rômulo Ornelas Voto sim Professor Rômulo, vota sim Rafael Acosta Voto sim Rafael Acosta, vota sim Romildo Santos Voto sim, secretário Vereador Romildo Santos, vota sim Sandra Agileno Voto sim Sandra Agileno, vota sim Sérgio Magnum Voto sim, secretário Sérgio Magnum, vota sim Ticiano, americano Pela ordem Quero retificar meu voto Seu primeiro projeto é sim Ainda estamos em votação, vereadora Vereador Ticiano, americano Sim Eu retifico meu voto Vereador Ticiano, americano, vota sim Eu retifico o voto dela É, pra sim Vereadora Janete, retifica o voto de não, para sim Vereadora, vereador Ticiano, americano, votou sim Vereadora Vanessa de Jesus Voto sim, secretário Vereadora Vanessa, vota sim Wesley Casaforte Voto sim Wesley Casaforte, vota sim 33 vereadores votaram Favorável ao projeto E uma ausência Encerrada a votação Aprovada a sanção Item segundo, secretário Para a leitura Segunda discussão e votação Da nova redação Do projeto de lei Número 1532 2021 Dispõe sobre a criação Do serviço público De leuteria No município de Guarulhos Autoria Prefeitura Em discussão Encerrada a discussão e votação Solicito Solicito Senhores vereadores que procedam a votação Vereador André Alves Vereador André Alves vota sim Vereador André Alves Vereador André Alves vota sim Carlinda Tinoco Carlinda Tinoco não Não está saindo a voz Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo A Janete está ouvindo Vereadora Carlinda Tinoco Não Vereadora Carlinda Tinoco Agora saiu Carol Ribeiro Vereadora Carol Ribeiro Sim Vereadora Carol Ribeiro vota sim Danilo Gomes Vota sim, secretário Danilo Gomes vota sim Doutor Alexandre Dentista Sim, secretário Doutor Alexandre vota sim Doutor Laércio Sandes Não Doutor Laércio Sandes vota não Edmilson Souza Não, senhor secretário Edmilson Souza vota não Fausto Miguel Martelo Eu voto sim Vota sim, vereador Martelo Vereador Geleia Protetor Sim, senhor secretário Geleia Protetor Vota sim Só pela ordem Só para justificar O meu voto é sim Que não estava saindo o áudio Vereador André Alves Vota sim Está registrado, vereador Vereador Geraldo Celestino Sim Vereador Geraldo Celestino Vota sim Gilvão Passos Voto sim Vereador Gilvão Passos Vota sim Vereadora Janete Rocha Pieta Voto não Vereadora Janete vota não Jaime Júnior Voto não Jaime Júnior vota não Jorginho Mota Voto sim Jorginho Mota vota sim Voto sim Carina Soltur Sim Carina Soltur vota sim Lamé Abstenção Lauri Rocha A favor das proteções dos animais e também dos charreteiros Voto sim Lauri Rocha vota sim Leandro Dourado Voto sim, secretário Leandro Dourado vota sim Lucas Sanches Voto não Lucas Sanches vota não Luiz da Sede Voto sim Luiz da Sede vota sim Luiz Antônio Cardoso Luiz Antônio Cardoso Ausente Marcelo Seminaldo Eu me abstei o presidente Secretário Eu já te falo Marcelo Seminaldo vota abstenção Márcia Tasquete Voto não Márcia Tasquete vota não Maurício Brinquinho Secretário Dá para o senhor Confirmar qual que é o número do projeto que nós estamos votando aí A loteria O número do projeto é 1532 barra 2021 A loteria não é que o Lauri Rocha defendeu os negócios que eu pensei que tinha mudado a pauta aí Mas eu voto Eu me abstenho aí Obrigado Maurício Brinquinho vota abstenção Pastor Anistaldo Meu amigo vereador Lamé Eu voto sim Obrigado Vereador Pastor Anistaldo vota sim Paulo Roberto Sequinato Sim Paulo Roberto vota sim Romulo Ornelas Contra jogo de azar voto não Romulo Ornelas vota não Rafael Acosta Voto sim Rafael Acosta vota sim Romildo Santos Sim secretário Vereador Romildo Santos vota sim Sandra Gileno Sandra Gileno vota sim Vereadora Sandra Gileno vota sim Vereador Sérgio Magnum A favor do jogo da sorte Eu voto sim Vereador Sérgio Magnum vota sim Ticiano Americano Sim Ticiano Americano vota sim Vanessa de Jesus Vereadora Vanessa de Jesus Vereadora Vanessa de Jesus Ausente Wesley Casaforte Sim Wesley Casaforte vota sim 21 sim 8 não E 3 abstenções Encerrada a votação Aprovado a ascensão Não havendo mais matéria a ser tratada Dupro encerrada a presente sessão Ticiano Americano vota sim Claro que pede aceito É o menos Apois 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 Apoise Apois Legenda Adriana Zanotto